Essa é a banana da terra, pra você ver como é que a terra é boa, essa é a nanica Essa é a banana da terra, você pode ver que a banana da terra é grande, ó Mas essa aqui é a banana da terra, porque a terra é boa, não, é porque a qualidade da banana da terra é uma variedade de banana Ela é pró-banana pra profitar, não é boa de comer, não é boa de comer, não, ela é pró-profitar É a maior banana do Brasil, quer dizer, do mundo, né, porque se existe outra maior, porque não é boa de comer, essa não Essa banana é boa pra fritar, como vocês estão vendo aqui, ó Boa de fritar, é a banana da terra, quer dizer, é a banana de três penca também, a banana da terra é a banana de três penca E essa aqui é a nanica, ó, essa aqui é a nanica, você pode ver a diferença dela, ó Da quatro bananas nanica, e a banana nanica é a maior do Brasil, tá É a maior banana que eu tenho aqui, ó, que aqui é onde eu moro, ó Ó Ó Vê bem, onde eu moro aqui, ó, minha cozinha ali, ó Tá, minha cozinha, aí eu faço aqui, ó Vai virando, aí na minha sala de som dos anos 70, aqui, ó Ali é banana, ó Tata tata tata, tem daqui, ó Aí anything, ó Te amo, meu amor, né? Aí, ó Ai, ó Ó Ó